O presidente da Federação da Agricultura do Piauí, o deputado federal Júlio César Lima, afirma que vetos do presidente Jair Bolsonaro à lei das renegociações das dívidas rurais serão votados na Câmara Federal esta semana. Júlio César defende novas regras para negociações das dívidas dos produtores rurais. Primeiro eu quero fazer uma retrospectiva da origem desta lei. Essa lei é a renovação da lei dos agricultores de refinanciamento que foi por nós negociada, relatada com o governo, que ela é de 2016, foram renovadas dois anos subsequentes e deixou de existir. E quando ela deixou, nós negociamos uma outra lei, uma medida provisória, que passamos seis meses conversando com o Ministério da Economia, foi editada a medida provisória 1016, que foi exaustivamente debatido no Congresso Nacional. Chegando lá, na Câmara, eu tive o prazer de ser designado relator. Relatamos, nós recebemos mais de 160 emendas, nós conseguimos aprimorar o texto dentro dos interesses das três regiões envolvidas, que é o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste. Negociamos com o governo e aprovamos na Câmara. Foi para o Senado, recebeu várias emendas que tinham repercussão nas contas públicas. Quando voltou para a Câmara, eu retirei as emendas e, de acordo com aquilo que conversamos com o governo, foi encaminhado à sanção presidencial. Foi sancionado com vários vetos. E eu considerei uma desatenção aos entendimentos que tiveram conosco. Conosco, com o líder do governo do Senado, o senador Bezerra, com o líder do governo na Câmara, o Ricardo Barra, e houve, aliás, houve vetos. E os vetos serão apreciados agora, no começo de agosto. Então, nós estamos trabalhando para derrubar os vetos e respeitar os acordos que foram feitos na elaboração do relatório desta lei, que foi amplamente discutido com o Ministério da Economia, Ministério do Desenvolvimento Regional e com o próprio Palácio do Planalto. Então, nós vamos derrubar esse veto. A mudança da Central de Análise de Crédito do Banco do Nordeste do Piauí, saindo para Salvador, na Bahia, isso traz implicações à agilidade da liberação de créditos pelo órgão financiador? Olha, essa notícia eu tive na semana passada. Já me articulei com o banco, tanto aqui quanto em Fortaleza. Falei há 20 minutos com o presidente do banco e eu consegui o aval dele, inclusive, em primeira mão. Nem a direção do banco, nem a superintendência está sabendo. Mas o presidente do banco vai rever e recriar a Central de Análise no nosso Estado. O Piauí tem uma perspectiva de financiamento, de crescimento dos financiamentos, talvez o maior do Nordeste. Por quê? Pelo crescimento da área plantada, pela regularização fundiária, mas, acima de tudo, pela grande perspectiva que os agricultores têm de aumentar a área plantada com alta tecnologia, aumentando a produtividade e, consequentemente, aumentando a participação na riqueza do Piauí, no caso, o PIB. Então, com esses argumentos, nós conseguimos reverter essa extinção da Central de Análise aqui em Teresina.